Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Guilherme Segato. Eu sou o Guilherme Rigobelo. E eu, João Curique. Hoje nós vamos falar duas partes sobre o livro As Aventuras de Rãs Estado, que contam a história que após naufragar na costa brasileira, o aventureiro é capturado por índios, que o confundem com um português, ou rodeado pela tripa. E agora Rãs terá que fugir. Esperamos que gostem e que entendam nossos resumos sobre o livro. Vamos lá. Rãs Stanley ficou em São Vicente, colônia portuguesa, situada numa ilha próximo ao continente, que contava com dois povos. O de São Vicente, chamado pelos índios de Ipanema, que significava água ruim, e outra de nome Enguaguaçu, que significava pão grande. Ainda na ilha havia vários engenheiros de açúcar. Os índios dessa região eram os tupiniquins, que dominavam o sul com a terra dos carijós e ao norte com a dos tupinambás, tribos inimigas entre si. Os tupinambás odiavam os portugueses por terem aliado aos tupiniquins. Como as cinco milhas de São Vicente ficassem em Bertioga, onde havia um local de fácil entrada às suas canoas, um grupo de irmãos mamelucos, lá residentes, tratou de erguer ali um forte. Com o auxílio dos portugueses e dos índios, eles ergueram a entrada do canal Um Fortinho, onde construíram casas e cultivaram as terras de Bertioga. Quando os tupinambás descobriram o ocorrido, prepararam uma expedição contra esses colonos. Foi um plano perfeito, até que certa noite surgiram no canal 70 Canoas. O ataque aconteceu pela madrugada. Os mamelucos portugueses defenderam suas casas e resistiram heroicamente. Mas foram vencidos, embora o mesmo aconteceu com os tupiniquins, que viviam com seus irmãos mamelucos, os quais foram mortos. Os tupinambás apreciavam a carne humana. Após o desastre, as autoridades e o povo de São Vicente tomaram coragem de reconstruir o forte. Foram convencidos de fazer isso para a defesa local de seu abrigo. Quando Hans Staden chegou em São Vicente, a fortaleza estava com sua construção interrompida, pois nenhum artilheiro arriscava morar nela. Como Hans era um artilheiro corajoso, os vicentinos fizeram um negócio, onde a recompensa era de encher os olhos. Hans aceitou a proposta, servindo-se durante quatro meses. Foi para lá com três companheiros, aos quais ensinou o modo de lidar com as poucas peças de artilharia existentes. Neste tempo, os vicentinos se inscreveram para o rei, contando como era boa e bonita onde morava. Perjudicada pelo mal que os moradores faziam com os índios. O rei, com a sua bondade, enjeou o coronel Tomé de Souza, que ele chegou rapidamente e foi examinar o forte. Prometeu ao Hans que se ele ajudasse na investigação, seria reconvençado do coronel ao rei. Hans aceitou a proposta. A vigilância ali não cochilava, mas era maior em duas épocas do ano. Uma em novembro, quando amadureceu o abate, com o qual os selvagens preparavam o cao ruim, e outra em agosto, tempo em que as tainhas afluem a flor dos rios para a desova. Cada povo tem sua cultura, língua, costumes e alimentação. Hans tinha consigo no forte um escravo carigió, onde os acompanhavam em suas caçadas e excursões. Certo dia, em que apareceu de visita ao forte, um tal de Eliottoro Reze, gerente de um engenho de cana-de-açúcar em São Vicente. Hans enviou seu escravo à caça. Depois de muito tempo, estava muito apreensivo com a sua demora. Como não fosse um bom sinal aquilo, ele foi procurá-lo. Quando estava voltando, já com seu escravo, ouviram uma gritaria na mata e chegaram próximo para ver o que havia acontecido. Até que um bicho selvagem atacou Hans, que exultou em um ferimento na sua perna. Após pegarem Hans, Stanley, os índios tupinambás, conhecidos como antropófagos, isto é, comidores caromanas, o levaram para outra terra, em que lhe tiraram a roupa, ficaram gritando, pulando e fazendo diversos barulhos para disputarem entre si quem ficaria com a posse do seu corpo. Hans foi pego por índios que com toda certeza estavam com ódio e fome. Então, ele terá que agir com toda a esperteza para escapar desse apura. Querem saber o que aconteceu? Qual decisão Hans tomou e se ele conseguiu fugir? Acesse o link que deixamos na descrição para que possa comprar esse incrível livro. Essas partes falaram sobre O Forte de Bertioga e a captura de Hans, Stanley. Esse foi nosso primeiro contato com o livro de Monteiro Globato, editora Globino. Esperamos que tenham gostado. Deixem o like e se inscrevam para mais vídeos assim. Cliquem no sininho para receber mais notificações. Obrigado por ficarem conosco até aqui. Fui! 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 Tchau, tchau.